Vamos que vamos, meu povo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações. Tem um ponto interessante pra gente começar falando aqui, que é o seguinte, mais um dia de treinamento na cidade de Tricolor, né? E, novamente, o Resende fazendo o seu tratamento da lesão e o Biel fazendo um trabalho de transição. Na segunda-feira, quando eu falei do possível retorno do Acevedo e que eu achava que o Acevedo retornaria no jogo anterior, né? No jogo do Criciúma, eu achei que o Acevedo já estaria ali entre os relacionados. E Yuri falou que achava que não e que achava ainda também que o Biel voltava antes. Resultado, Biel hoje novamente fez transição, né? Biel não fez o trabalho com o grupo, né? O Biel voltou a fazer transição. Quer dizer, desculpa, continuou fazendo o treinamento de transição. E eu acho que o Biel não vai pro jogo, né? Eu acho que o Biel só retorna ali Cruzeiro ou até mesmo o Vasco. O Bahia só tem, nesse mês, três jogos. Flamengo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Os três jogos do mês de outubro, né? Para o Esporte Clube Bahia. Eu estava falando antes de você chegar aqui. Da gente, tipo, eu achava que o Acevedo voltava contra o Criciúma. Não voltou. E deve ser relacionado, porque ele falou ontem em entrevista coletiva. E o Biel continuou a transição. Então, Biel não vota não, né Yuri? O Biel vai segurar um pouco mais. Falei um pouco hoje no meu Blue Sky. Dias finais do Blue Sky, graças a Deus. Mas ainda por lá, ainda informando vocês. Falei, o Biel hoje ainda num trabalho de transição, treinando a parte. Ainda nem começou aquele trabalho misto de uma parte com o grupo, uma parte em transição. Ainda em transição. A lesão do Biel, a gente esperava que fosse algo rápido. Mas ainda no início do mês passado, do início do mês de setembro. Eu falei que se ele jogasse setembro, para mim, era uma grande surpresa. Depois que a gente foi descobrindo o que o Biel tinha. E acabou que não jogou. Mas o retorno deve ser contra a equipe do Cruzeiro no próximo dia 18. Em fase final já de transição. Nos próximos dias deve estar treinando já com o grupo. Próxima partida é só dia 18. Tem aí 14 dias, duas semanas. Pouco mais de 14 dias para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Sexta-feira, sem ser a próxima, a outra ainda. A gente deve ter o Biel. O Acevedo já deu entrevista. Continua treinando com o grupo normalmente. Nenhum ponto que não faça o Acevedo ir para a relação. E deve voltar após nove meses ser relacionado. E ir pelo menos para o banco de reservas contra a equipe do Flamengo. Meu querido Taúfi Abreu, ele mandou aqui. Vocês viram alguma mudança no Flamengo de Felipe Luiz? Fui. Que esperam do jogo BBMP. Eu vi duas coisas, Yuri. E aí você fala aí a respeito disso. Para mim, a primeira. O problema era Tite. Nítido, nítido, nítido. Eu vi um Flamengo correndo mais. Como quem diz assim? Esse maluco aí que chegou agora, a gente abraça. Esse aí, a gente abraça. E outra coisa que eu vi, que finaliza um Flamengo veloz e que se não fosse Hugo, a lei do ex ontem foi nesse sentido. Se não fosse Hugo, o Flamengo teria dado uns quatro na equipe do Corinthians, fácil. Mas que noite daquele goleiro do Corinthians ontem. Eu vi uma frase ontem. Estou tentando lembrar de quem foi. Ah, não vou lembrar. Que aspecto de mudança de treinador e anímico muda sempre quando o time é bom. Quando o time é ruim, nem sempre. Quando o time é bom, muda. E o time do Flamengo é bom. O time do Flamengo tem peças de qualidade. Tem jogadores de muita qualidade. Eu já não estou enxergando nada ali. Eu estou sem leite. Eu não sei se ele está falando comigo. Não, está não. Ah, não. Ele jogou na tela de cá. Então assim, o time do Flamengo tem muita qualidade e melhorou de fato. O time mais veloz que você me falou, como você falou. Poucas mudanças. Apenas ali na zaga. O Fabrício Bruno saiu. Ele tirou o Léo Ortiz de volante, né? É, mas o Léo Ortiz não era titular de volante. Ele foi titular algumas partidas de volante. O Matosina ele tirou. Tinha os últimos jogos que a gente vinha botando. É isso que eu falei. Pelo menos os dois da Copa do Brasil. Acho que ele fez duas ou três vezes essa do Léo Ortiz. Não era uma posição de fato do Léo Ortiz. Às vezes, quando ele precisava de um pouco mais de proteção de zaga, o Léo Ortiz acabou virando volante. E aí ele surpreendeu com a saída do Fabrício Bruno. Estava convocado para a seleção, perto de sair do Flamengo. E o Gabigol de titular, de fato. Uma equipe um pouco mais veloz, mas que ainda tem muita dificuldade de não ter um ponta, de fato. O Gerson cai muitas vezes pelo lado do campo. O De La Cruz cai. Mas, de fato, um Flamengo que, pelo menos no aspecto anímico, melhorou bastante. Aproveitando a semifinal de Copa do Brasil. Uma mudança de treinador jogando dentro de casa. Estou curioso para ver como vem esse Flamengo. Eu imagino que com a equipe titular, até porque tem essa pausa de alguns dias. A próxima partida contra o Corinthians é só no outro final de semana. Lá para o dia 20 só. São 12 dias aí. Então deve vir um Flamengo com força máxima. 12 dias. Flamengo joga dia 5 com o Bahia. Depois dia 17 com o Fluminense. Exato. Já tem um Fla-Flu aí pelo Campeonato Brasileiro. E num outro final de semana, no dia 20, enfrenta a equipe do Corinthians pelo jogo de volta. Então, pelo menos no aspecto anímico, é uma mudança, sim, que impacta. Impacta no jogo contra o Bahia. Uma equipe que jogou mais, que tentou ter um pouco mais da aposta de bola. Por exemplo, eu não tenho certeza. Se fosse o Flamengo de Tite, eu saberia como vem esse Flamengo para enfrentar o Bahia. É uma equipe que ia dar bola, que ia sair um pouco mais em contra-ataque. Uma equipe mais fechada, uma equipe mais de transição. Mas não tenho certeza se vai vir assim, não. Se vai ser um Flamengo recuado, dando a bola e saindo apenas em contra-ataque. Acho que vão buscar jogar também, pelo menos. São as ideias de jogo do Felipe Luiz. Só lembrando, né? Baseado até no Peñarol, que eu acredito que Tite foi com a força máxima para aquele jogo. É, ele tirou o Plata e o Fax Bruno. Naquele jogo ele foi com o Léo Ortiz, como volante. É. E o Dela Cruz e Gerson Arrascaeta e o Plata, um meio campo, um 4-5-1. E o Bruno Henrique lá na frente. Para essa partida, a mudança foi justamente o Léo Ortiz, que não tinha sido titular no primeiro jogo. Entrou o Pulgar. É. No primeiro jogo, o Léo Ortiz não tinha sido titular. Aí ele bota o Léo Ortiz para tentar dar essa proteção a mais de zaga. E o Plata, o Gonzalo Plata, né? Que também foi acabando ser titular. E que na prévia seria o titular, mas o Felipe Luiz foi de Gabigol para a partida de ontem. As mudanças não foram em si no time. Não foram em si no esquema. Foi até parecido a forma com que o Flamengo jogava e jogou. Digo, dos ônibus iniciais. Mas dentro de campo foi uma outra postura, uma outra forma do Flamengo jogar e atacar. Torcer para que tenha muito desse aspecto de mudança de treinador. Jogar dentro de casa. Vamos correr pelo Felipe Luiz. Vamos abraçar o Felipe Luiz. E que na partida de domingo isso sai um pouco de lado. Inclusive, muitas das reclamações do torcedor flamenguista, da mídia, do eixo, é como esse Flamengo joga fora de casa. Como esse Flamengo se portava fora de casa com o Tite. Que era uma equipe muito reativa, muito passiva, que sofria demais. Às vezes conseguia vencer, como foi infelizmente aqui contra o Bahia. Mas a forma com que o Flamengo jogava fora de casa. Eu não acho que o Flamengo vai ser reativo contra o Bahia sábado, não. Bora, meu povo. Chegou, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. E o Everaldo Filho mandou aqui o superchat, 10 reais, e diz o seguinte. Tchucu, Pucu e MG. Então, Pucu é Yuri hoje, viu? Tchucu, Pucu e MG. O que acham de ACV do Biel e Lúcio no lugar de Everton Ribeiro? Vai botar três no lugar de Everton? Seria ou Lúcio. Viu, Everaldo? ACV do Biel e Lúcio. Deixa o comentário, MG. Tirou da tela, ok? Calma. E no lugar de Everton Ribeiro, tá assiando em mais alguém. Ah, sim, agora entendi. Tirou os três. Foi eu ver o Everaldo. Foi mal. Já que Rogério Senna não tira Everaldo, e já que dizem que o Flamengo vai jogar pressionado, não tá na hora de tentar surpreender. Pressionando. Pressionando. Não tá na hora de tentar surpreender. Vamos lá. Biel fora do jogo, provavelmente. Não vejo Rogério levando o Biel treinando só amanhã, né? Levar o Biel para o jogo. E sobre o surpreender, o Rogério falou na última coletiva. De que não tem mais como surpreender adversário nessa altura do campeonato. Ou seja, não vou inventar, gente. Não vou mudar. Achei meus 11. Vou com meus 11 até o final e a gente vê o que vai acontecer. Pra mim, eu vi muita gente falando, ah, eu boto a Demi. Ah, eu boto o Ratão. Eu vou com o Lúcio. Eu recuto a Ciano pra posição dele de origem. Eu pego e coloco o Kauli pro lugar de Everton. O Rogério não vai fazer isso, né? Eu acho que até Yuri falou na segunda. Ah, eu acho que ele vai fazer alguma coisa e tal. Pra mim, ele não vai. Foi você, não. Então, foi mal. Eu vi alguém. Não lembro quem foi. Ah, eu acho que ele vai surpreender de alguma forma. Pra mim, não na posição do Everton. Não na substituição do Everton. Ah, ele poderia colocar o Iago Borducci na dele e adiantar o Juba. Meu irmão, o que o Rogério mais fez nos últimos jogos foi adiantar Borducci. Borducci. A Rainha me corrigiu. Foi adiantar Borducci. Duque, adiantar Juba, né Yuri? Se ele fosse mexer alguma coisa, ele ia botar o Borducci no meio do que o Juba. Ele só fez duas vezes essa inversão do Borducci na lateral e do Luciano Juba mais avançado. A primeira, quando ele leva o gol, acho que do Internacional, que ele leva o gol de empate e tenta pressionar mais à frente. Aí ele faz essa inversão do Luciano Juba e do Borducci. Em uma outra partida que o Borducci entra já nessa função. Ele entra já invertido. Foram duas vezes assim, mas raríssimas. Normalmente tem sido o Juba mesmo de lateral e o Borducci numa linha mais à frente. Ele falando que ele já jogou assim lá na Alemanha. Enfim, que tem treinado assim. Então, ele tem preferido o Borducci jogando mais à frente. Não acho. Inclusive, eu acho que eu tenho um mês, dois meses falando que a escalação vai sair até o final do ano. Não acho que ele vai fazer nada de diferente dessa escalação do Superchat. A Cefedo também, começando o titular, são nove meses parado. Outra coisa que eu venho falando é a rotação. A Cefedo vai vir de uma rotação totalmente diferente. Enquanto ele está no primeiro jogo da temporada, tem atletas com 50 jogos do ano. 40 jogos do ano. Então, assim, numa forma física mais perto da ideal, numa forma técnica mais perto da ideal ou na ideal já, numa temporada que faltam apenas 10 jogos para o time do Bahia. Então, não vejo também o A Cefedo começando. Inclusive, acho que o A Cefedo vai ter pouca minutagem nesse ano de 2024. É uma lesão séria que requer um cuidado muito grande. O Bahia teve esse cuidado muito grande. O Bahia segurou o máximo que pôde essa volta do A Cefedo. Se precisasse, se fosse um jogador urgente... Até falaram para a gente, né? Tipo, ah, o povo fala de seis meses e tal, mas tem um protocolo que ele sente que eles não... E mesmo que fosse seis meses... Ligamento cruzado, eles não voltam assim, não. É, e mesmo que fosse seis meses, ele sofreu uma nova lesão e precisou de uma nova cirurgia. Então, demorou ainda mais um pouco essa volta e essa recuperação. Então, não vejo ele começando o titular. Acho que os minutos que ele for entrando vai ser importante até para a temporada seguinte. Mesmo que ele só tenha contrato até o final desse ano. A tendência, tendência, é que ele permaneça aqui, que ele continue no Bahia para 2025. Há interesse do Bahia, há o interesse do Ceni, há o interesse do Cefedo de continuar aqui. Então, a tendência é que ele permaneça em 2025. E aí já começa treinando, já se habituando a essa nova forma do Bahia jogar. Porque o Cefedo do Bahia de 2023 era um Bahia totalmente diferente do Bahia de 2024. Era uma equipe muito mais de transição na temporada passada, que tentava sair muito mais em contra-ataque, sair muito mais em velocidade. A desse ano é uma equipe muito mais de posse de bola, de candeciar o jogo, de tentar fazer um jogo mais apoiado, de posse de bola, de controle de jogo. Então, há uma diferença também nisso aí que o Cefedo vai precisar se adaptar. Vai ser útil, vai ser útil quando a gente precisar, mas não vejo começando. O Biel, o Marinho já falou, acho que a alternativa seria o Lúcio. Mas, como a gente vem falando desde segunda, acho que ele vai com dependa, de resto, a mesma escalação para a partida de sábado contra o Flamengo.